Olha, a Polícia Civil de Presidente Prudente deflagrou hoje a Operação Extramuros de Combate ao Tráfico de Drogas. Foram cumpridos mandados de prisão em várias cidades do estado. Rubens Nakato está em frente à Central de Polícia Judiciária de Prudente. Ao vivo conversa com a gente, ou melhor, está lá dentro, né? Nakato, um ótimo dia para você. Quantas pessoas foram presas? Bom dia para você, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, foram 12 mandados de prisão cumpridos em todo o estado de São Paulo. Aqui na nossa região foram 9 pessoas presas. Uma pessoa aqui em Presidente Prudente e a maioria em Presidente Bernardes. Tem também entre essas pessoas aí, acusadas de tráfico e associação ao tráfico, a organização criminosa, enfim. 6 dessas pessoas, desses presos, já cumprem pena penitenciárias em Presidente Bernardes. Bom, para falar um pouquinho mais sobre as investigações dessa operação, eu estou aqui com o Dr. Daniel. Doutor, como é que a polícia chegou até essas pessoas, o começo dessas investigações? Bom dia. Bom dia. Deu-se em maio desse ano, após o cumprimento do mandado de busca numa residência em que se suspeitava que mulheres de presos usaria o local para preparar drogas e camuflar celulares com o fim de introduzir na unidade prisional em Presidente Bernardes. A partir dali, foram engariadas algumas informações. Essas informações foram, de forma detalhada, trabalhadas pelo setor de inteligência. A partir daí, foram feitos alguns monitoramentos, onde culminou na identificação de 13 pessoas envolvidas no tráfico, na associação para o tráfico, culminando hoje na efetiva captura de 12 delas. Inclusive, doutor, a droga que eles estavam ali trabalhando para traficar, enfim, é uma variação da maconha que, inclusive, é mais forte? Como é que é? Isso. Durante o trabalho de inteligência, a gente constatou uma droga vulgarmente denominada como K4. E o que se tem de notícia dessa droga seria uma espécie de maconha sintética, cujo THC é totalmente elaborado em laboratório. A partir daí, essa maconha é impregnada em fragmentos de papel para tentar burlar a vigilância dos agentes penitenciários nos dias de visitação. Doutor, e teve colaboração também de testemunhas e da Secretaria da Administração Penitenciária? Sim. A população teve a parcela de contribuição e a gente quer ressaltar a extrema contribuição da Secretaria da Administração Penitenciária nos trabalhos. Inclusive, hoje, na deflagração da operação, nos cedeu dois agentes penitenciários, dois cães farejadores, que muito contribuíram. Tá certo. Doutor, obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Polícia Civil, de parabéns aí, desencadeando essa operação. Extramuros iniciou investigações lá em maio desse ano e essas investigações, elas prosseguem, viu? Próximos passos agora, inclusive com os depoimentos das pessoas que foram presas. Casa Grande. Tá certo, Nakato. Obrigado pelas informações.